Olá, meus amores! Como estão? Tudo bem com vocês? Só os fortes sabem do que eu estou falando, tá? Isso é o quê? Da Undie Geek? É! Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre as cervejas aqui de Panamá. Eu vou dar a minha opinião sobre elas e a Verônica vai dar a opinião dela sobre ela. O que que era essa, cara? A gente nem começou a estar... Como se não gostasse de cerveja, né? A gente tem aquele hábito de falar que no Brasil a cerveja boa é a cerveja de escola, é a Antártica, uns gostam da Brahma. Só que eu, por exemplo, vou dizer por mim, né? Eu tive hepatite B e C e eu não posso tomar qualquer cerveja. B, C, D, E, G... É, eu tive hepatite e alfabeto, né? Então... E estou vivo, tá, gente? Estou vivo. É Zé Meningite. E eu também estou bem, tá, gente? Os fortes entendem. Estou sofá. Ah, fala sério. Eu também estou bem, os fortes... Eu também estou bem, meu amor. O hepatite pega por como? Ah, sim. É, a minha hepatite já tem a parte de secularidade. Ela não passa para ninguém. Não entendo isso, né? Minha ex-esposa não teve, minha esposa atual não tem. Ela não passa para ninguém. É uma coisa só para mim mesmo. Mas o que acontece? Aí, quando eu cheguei aqui, lá no Brasil, por exemplo, né? Antes de vir para cá, eu tomava, sei lá, três, quatro latinhas de Skol. Sim. Estava botando os borros para fora. A única linha que eu tomava, que descia mais ou menos, era a Antártica Sub-Zero, né? Inclusive, lembrando a Antártica Sub-Zero, eu lembrei de um grande amigo meu, que é o Assunção, fuzileiro naval. E falando também de fuzileiros navais, já que estamos falando aqui de cerveja... Sérgio? Sérgio lá de Iguaba? Beleza, meu brother? É, Sérgio. Sérgio, Marcia. Sérgio, ele tem... Olha, Leandro, eu assisto. Ele também é fuzileiro, velha guarda. Eu assisto seus vídeos e mando um salve para a galera aí. Então, eu lembrei do meu amigo Assunção, porque sempre quando a gente ia lá nos nossos encontros de fuzileiro, ele fazia questão de comprar separado as minhas latinhas de Antártica Sub-Zero. Que era do time light, que é o daqui, né? Esse aqui é o time forte, esse aqui é o time light, né? Separei aqui. Ela toma esse daqui, eu tomo esse daqui. Se bem que essa aqui... Essa aqui também é do light também. É a ice. Essa também é? É o ice, é. É o ice, é o escuro. Então, esse meu amigo Assunção sempre separava as latinhas de Antártica Sub-Zero. E lembrei do Sérgio também, porque a gente já passou ali noites e mais noites tomando... Itaipava? Não, era... Por aí, nem lembro. Era a Sintra, sei lá. Eu não sei. Sérgio, bota aí no comentário, já que você assiste. Marcia! Tá vendo, ó? Mandou só salve pra Sérgio. Eu mandei pra Márcia também. Sérgio, Márcia. Não, tu falou no eu. Tu falou no eu. Márcia, você manda mais exclusivo que você do clube da Luluzinha. Eu e o Sérgio são o clube do Bolinha. Não só Márcia, né, galera? Todo mundo aí que assiste aí, todo mundo que é inscrito aí na Minha Vida em Panamá, né? Lorena, Mônica, Wellington, todo mundo aí chegando junto aí. Bacana, gente. Aquele rapaz que sempre me cobra do Bolinha. É verdade. O William também às vezes comenta. A rapaziada que acompanha a gente aí. É, todo mundo, tá, gente? É claro que são vários nomes. São o quê? São 473 inscritos. Ah, falar em 473 inscritos, eu tava comentando com o Leandro que assim que completar 500 eu vou fazer o quê, Leandro? Um bolo. Um bolo, gente. Pra comemorar. Pra comemorar vocês aí. Personalizado? Ah, vamos ver, né? Eu também não sou isso tudo. Mas quem faz? Ela faz. Dá os pulos dela aqui. É, é só o marido liberar. É só o marido patrocinar que eu faço. Eu posso assombrar, né? Porque aqui tá meio estreitinho. Mas eu vou fazer assim, gente. 500 inscritos. Tá? Ó, não tô fazendo igual em outros youtubers não, tá? Quanto, 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 quantos inscritos? Quantos inscritos? Não, não é inscrito não. Quantos likes? Se esse vídeo bater, ó. Se esse vídeo bater aqui mil likes, eu faço um bolo. Brincadeira, gente. Mas, ó, 500 inscritos, eu vou fazer um bolo aí pra vocês aí, pra vocês. Então, o que acontece? Aí, lá a gente tem essa mania de... Eu tinha esse hábito de tomar cerveja no Brasil. Só que a cerveja do Brasil, de certa forma, ela é muito forte. Tirando ali a Sintra que eu tomava. Aquela outra também, que era uma vermelhinhazinha que eu comecei a tomar. Que eu esqueci o nome agora. É Brahma Sub Zero. Não, Brahma não. Pelo amor de Deus, Brahma e mata. Mas você tomou Brahma? Eu tomava uma Brahma. Era uma Brahma que não era Brahma. Brahma, era uma sem álcool, era da Brahma, mas não era o nome Brahma, que era muito boa. Eu não lembro porque eu sou, ou é 8 ou é 80, ou era escola ou era Antártica, só. Eu tomava uma Brahma também Sub Zero. Sub Zero não, Brahma sem álcool. Só que não era da... Mas era vermelhinha. Era uma marca da Brahma, era uma garrafinha assim, só que não era Brahma e era sem álcool. Ah, não, eu pensei que você estava falando da que Tiago me deu. Eu acho que é Liber, não sei. Não é que Tiago ficou me oferecendo, não, né? Não, não. Essa é o céu do mercado. Tiago, Elis, Roberta, Adriano, Carolzinha. Aí, Tiago, será que o Tiago vai ver o nosso vídeo? Ah, Tiago não assusta. Tiago é patrão, patrão do vídeo, irmão. Agora, Adriano, Roberta, pode ver também, né? Verdade. Seu Marcos, será que seu Marcos vê também o nosso vídeo? Ah, não sei. Será? Seu Marcos está na Miriam. Seu Marcos, se você vê o nosso vídeo, deixa um joinha para nós aí embaixo. Gente, ó, a gente está falando esses nomes porque são pessoas que a gente se reunia para tomar cerveja, não é, Leandro? Sim, são os cervejeiros de plantão. São os cervejeiros. Então, não tem como ver cerveja e não lembrar da nossa época lá. Exatamente. Se você tomou cerveja com a gente aí, bota aí nos comentários também que depois no próximo a gente dá um aluno pra você. Ah, é impossível a gente esquecer com quem a gente tomou cerveja. Não, mas a gente não sabe se assiste. Minha irmã, minha irmã, eu nem falo, né? Minha irmã, eu nem falo porque ali é o depósito. Mas ela vê nossos vídeos? Quando eu mando pra ela assistir. Eu mando com o zap pra ela. Ah, tá. Então, pessoal, o que acontece? Quando eu cheguei aqui, a primeira cerveja que eu experimentei foi essa aqui. Pelo nome, né? Soberana, tal. E o pessoal podia falar assim, ah, porque você não experimentou logo a Panamá de cara, né? Claro, depois eu experimentei a Panamá. Porque o que eu fazia? Eu, como eu fiquei aqui os 10 dias logo inicial, eu fiquei lá no hotel, lá no centro Panamá. E eu, na noite, né? Eu comprava ali uns platanitos. Como é que é? Platanitos, né? Aquelas bananinhas fritas. Platanitos. Então, eu comprava lá uns pacotinhos de platanitos fritos, né? Que é banana frita. Tipo assim, é uma batata frita. É tipo uma... É. É, tipo uma rufa, só que... Só que é banana. Isso, a bananinhazinha fininhazinha, fritinha. Com salzinho. Aí eu comprava ela e comprava, assim, as cervejas diferentes pra tomar. Essa daqui não são todas as marcas que tem aqui em Panamá. Eu acho que deve ter mais alguma. Principalmente as 5 que são artesanais. Mas essa daqui, eu acho que eu me leio... É essa. Aqui, tipo assim, eu coloquei aqui as que são produzidas em Panamá. Eu não sei se a Miller é produzida aqui em Panamá. Tem outras aqui também? Vou mostrar pra vocês aqui. A gente já tomou, mas... Só que não são panameias. É, a gente não são panameias, né? Gente, mas tem uma que, olha, eu sou fascinada. Sempre quando eu vou no Cairron, Leandro já se enforca, que é essa aqui, ó. La Socarrara. Essa aí foi a cerveja campeã mundial, é da Espanha. Essa aqui é o espetáculo. Eu até coloquei no meu face, Leandro. Não sei se você se lembra, porque Leandro é meio esquecido, gente. Um post bem assim. Bota o time dos estrangeiros aqui. Tomar cerveja artesanal não é chique, é questão de bom gosto. É. Então, o que acontece? Eu gosto de fazer uma coleção, né? Deixa eu botar aqui. Essa câmera, eu tô usando aquela câmera 360, só que agora eu tô usando ela como... Modo 180. É, mostra que aí fica uma imagem melhor, não fica... Ela não precisa esticar pra poder aparecer. Aí eu boto aqui pra poder ver como é que tá a situação. Essa aqui, ela não é cerveja panameia. Não, vamos falar só das panameias, né? Rapidinho, deixa eu só mostrar a vocês, tá? O que a gente vê isso aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. É, porque a câmera tá ali e ela não tem como... Aí a gente fica monitorando daqui. Pra poder mostrar aqui direitinho. Então, essa aqui é uma cerveja premiada mundialmente. Ó, cerveja artesanal premium, tá vendo? Vocês podem ver aqui, ó. Tá certinho? Ela socarada. Aí, Araújo, você que gosta de cerveja artesanal, essa aqui não sei se é artesanal. Essa cerveja é tudo. Claro que é artesanal, meu amor. Artesanal? Ela é uma cerveja gastronômica. É, ah, é. Ela é feita com... Romero e mel. Romero e... Romero, o que significa romero? Não é romã, não? Não. Ai, gente. Eu sei, Sam, que você tá assistindo o vídeo. Você tá falando, é isso, é isso, eu sei. Mas deixa eu lembrar. É mel e... Não sei. Não é, gente. Esqueci o que é romero. Mas é tipo um tempero. Alecrim? Não, não é, não. Depois eu vejo o que é romero. Depois eu vejo. A gente vai... No próximo vídeo pode falar. Isso. Temos também a nossa famosa coroninha, né? Que ela é mexicana, ela não é panamenha, mas é uma benção de Deus, muito boa. Tem essa aqui que foi um presente de um amigo muito caro, né, Sandro? Essa aqui é alemã. Pô, mas peraí. Pra mim você ia falar do gosto também, como é que é? Porque a gente deu tanta ênfase na sua carada. Não, mas essa aqui é um gosto dela. Ah, sim. Fala da sua carada com o gosto. Não. Ela é meia adocicada. Eu gostei muito. Ela é uma cor forte, inclusive... Eu vou colocar a foto dela aí, que eu... Quando eu fui no... No Cairron, eu costumo tomar ela. Mas é muito difícil, tá, gente? Porque essa bichinha aí custa oito dólares. Uma garrafinha dessa. Então é por isso que eu falo que quando eu for, dou uma facada no Leandro. Vale a pena tomar uma, né? É. Só que... Já tomamos duas. Pois é. Já tomamos duas. Aí, ou seja, como é caro, a gente guarda duas garrafas. É. E com a tampa também. Aí, o Leandro fala assim, filha, qual cerveja que você quer? Quando a gente vai no Cairron. Aí, eu falo assim, ah, eu quero essa. Aí, o Leandro fala, pô, já que você comprou essa de oito dólares, eu vou na Corona mesmo. É porque aqui é assim, se ela gasta oito dólares com essa, eu tenho o direito de comprar o mesmo valor... Oito dólares também. Demora tanto a beber, eu acabo terminando a minha e vou degustando a dele também, assim como você viu alguns vídeos aí. Eu demoro? Você que demora a degustar, cara. Eu tomo igual Draga. Ah, é? Essas daqui tomam igual Draga. Aí, essa aqui é uma inglesa. Que eu também comprei lá no... Não, essa aqui eu comprei no mercado. Ah, foi, foi junto com aquela ali, ó. Isso, junto com essa aqui. E você falou assim, escolhe uma pra você. Essa aqui não foi presente... Ah, essa aqui foi. Não, meu amor. Ah, essa aqui não foi presente do Sandro, não. Não, claro que não. O presente do Sandro foi... Foi qual? Ah, foi que eu joguei fora. Ah, é que eu não tava colecionando ainda, ela jogou a garrafa fora. É verdade. Aí, Leandro falou, você jogou aquela garrafa fora? Eu falei, joguei, eu não sabia. Essa aqui é alemã. Forte toda a vida, né? É. É uma cerveja rascante, braba pra caramba. Horrible. Não gostei. Eu só comprei por causa da garrafinha, que é bonitinha. Essa também, né, inglesa, também é muito forte. Também foi no mercado. Mas o engraçado é que essas cervejas alemã e inglesa, quando ela tá quente, ela tem um sabor diferente. Mais aceitável, mais tolerante. É isso que eu ia falar, porque às vezes eu tenho algumas teorias, né? Porque, vamos supor, a corona, se você pegar a corona e tomar... Se você estiver comendo algo apimentado e você tomar a corona... É. Você não vai notar a diferença. A corona vai continuar com o sabor dela. É diferente de você tomar uma escola ou uma antártica e comer alguma coisa apimentada e tomar. Vocês sabem que é horrível. Horrível. Agora, você tomando, comendo algo apimentado e tomando a corona, gente, o sabor dela não altera em nada. E as cervejas alemãs, eu reparei que, sei lá, cada país tem seus costumes. Então, eu virei pro Leandro e falei assim, cara, eu acho que essas cervejas alemãs, elas se tomam quente. Só pode, porque eu não gosto delas geladas, elas amargam. E aí, eu deixei esquentar um pouco, tomei e realmente tem um gosto mais tolerante, né? Tá vendo? Ó, e vocês viram aquele vídeo meu a respeito de lata com garrafa, tá vendo? As minhas teorias funcionam. Falando em lata, ó o que a gente ganhou aqui no mercado. Um baldinho da corona. Essa cerveja aqui, né? Você tinha que comprar... Dois... Eu tinha comprado um de seis, um packzinho com seis. Aí, tava lá, eu olhei o baldinho lá, vem cá, o que tem que fazer pra poder... Que nós aqui somos fãs de corona. A gente toma essas aqui assim, mas se a gente tivesse que escolher, escolheria corona 100%. Aí, patrocina a gente de corona. Ele é fã de cachorro, gente. Aí, patrocina a gente de corona. Ah, patrocina a gente de corona em português. Aí... Como se habla patrocina a gente de corona em espanhol? Los patrocinenos corona. Los patrocinenos. Não, e os espanhóis aqui devem pensar assim, meu Deus do céu, o que que eles acham que estão falando? Mas aí, ou seja, aqui é tempo integral. Então, quando a gente olhou lá, pô, ah, tem que comprar duas pra levar o baldinho. Não é problema. Se é pra levar o baldinho, a gente compra duas com... A gente faz sacrifício, né? Faz sacrifício. Mas aí, vamos voltar a falar aqui das cervejas nacionais mesmo, né? É, panaminha. Vamos começar aqui pelas lightzinhas. Aqui, como você vê, light... Que é o time Leandro. É o time Leandro. O time Leandro, você veja light. Que eu posso tomar... Essa aqui, por exemplo, eu aprendi a tomar lá na casa da Jelene com... A Jelene e o... Calma, não esqueci o nome disso. Jacinto. Jacinto. A Jelene e o Jacinto me fizeram me ensinar a tomar essa cerveja. Agora, conforme a gente tá falando do time Leandro, Leandro, o que que seus amigos fuzileiros devem estar pensando? Pô, Leandro, time light, cara. Não, mas eles sabem que eu sou todo bichado. Vai, tudo pra cima. Lá eles entendiam, porque quando eles metiam a mão na minha lata, essa lá tá não, essa lá tá aí do Leandro, essa é minha aí, tira a mão. Então, já sabe, Jacinto, eu levo lá. E também a gente tem preconceito, né? Com Antártica normal, Sub Zero. Ah, Sub Zero não. Então, a minha Sub Zero ficava lá no freezer quietinho, e só eu que pegava mesmo, porque eu era o único fresco. Então... Conheceu que o Jelene já tinha... É, essa aqui eu conheci na casa dele lá, tomando lá. Olha, eu tomei, sei lá, essa aqui tem... Duzentos e... Quantos ml? Duzentos e noventa e poucos ml. Não mostra. Tem algum lugar aqui. Tem duzentos e cinco ml. A gente tá aqui, quietinha aqui. Ela tem 3,5 de teu alcoólico. Mas ela... Você toma ela, cara, é como se fosse água. Tu vai embora. Agora, deixa eu explicar. Qualquer uma aqui, tirando a Panamá, que depois eu vou falar do meu time aqui. Essas cervejas aqui panaminhas, as lights, ela se toma como água, porque a Jelene tinha me explicado. Verônica, como aqui é muito quente, então eles têm que se hidratar de alguma forma. Sem ficar bêbado, né? É, sem ficar bêbado. Então, essas cervejas lights, assim, que eles consomem muito aqui, assim, as lights, é por causa, justamente por causa disso, pra eles se hidratarem bastante e não ficarem enxapados. E realmente, você toma como se fosse água. Eu tomo, eu compro às vezes aqui um... Você até viu aí algumas vezes em vídeos aí que eu mostro uma caixinha de isopor. Eu compro um packzinho dessa aqui, ou dessa aqui também, que eu vou falar daqui a pouco. Eu compro um packzinho aqui com 24, pô, vai assim, brincando. Num dia vai 24, fácil. Você nem sente tomar. E ela é saborosinha. Ela é parecida um pouco com a Sintra, só que não com aquele amargo. Não tem tanto amargo. Ela é mais... Ela é mais, assim, como se fosse uma água com gosto de cevada. Entendeu? Então, pra mim, que tem um problema de fígado, né? Eu tive meu fígado abatido por causa de essa hepatite alfabeto. É uma coisa mais light. Essa Ice Balboa vai no mesmo ritmo. Essa aqui é a que mais se parece com a Antártica Sub-Zero. Essa aqui foi a primeira que eu tomei, Balboa Ice. Se eu não me engano, eu acho que deve ter... Acho ou não, tenho certeza. Tem a Balboa Comum, só que eu não tenho na minha coleção ainda. Eu vou ter que comprar ela depois. Tem a Balboa Comum e tem a Balboa Ice, que é mais... É como se fosse essas lights aqui, né? Essa aqui é novidade aqui em Panamá, que é a Soberana Ultralight. Por que eu digo que é novidade? Porque só tinha essa Soberana aqui, que é do time Verônica, que eu também gosto muito dela. Tem até uma escrita aqui atrás aqui, é Tênis Derecho a Pedir Outra. Opa! Será que é isso, cara? Vocês estão vendo aqui no rótulo atrás, ó? É, essa aqui não tem isso não, no rótulo não, ó. Tênis Derecho a Pedir Outra. Será que tem essa promoção? Nossa, que legal. Não tinha visto lá, porque geralmente a gente compra e traz pra casa. Estranho, né? Depois eu vou verificar se isso aqui é alguma promoção aí, porque, pô, vão começar a usar... A entrar no meu time. Confessa, confessa. Vou ficar olhando assim. Confessa, vai. Confessa pra eles aí, você vai começar a entrar no meu time? Não, não, porque eu não posso. Ah, então você não tem... Então você não vai ter direito a Pedir Outra. Essa Paramá aqui, que é a Lager, Langer, Langer, sei lá como é que fala. Langer, é. Essa aqui eu tomo quatro, tá me derrubando já. Mas então essas aqui são sabores parecidos. Essa aqui... Ou seja, tudo gosto de água. Essas aqui são todos sabores parecidinhos, assim, bem light, você pode tomar, pô, numa boa. É como se fosse água mesmo, né? Você pode tomar, é um sabor gostoso. Ou seja, é sem graça. Eu gostei. Eu gosto dela, mas essa aqui é do meu time, né? O time Verão é que é de lá. Agora, em termos de preço. Se você for comprar no mercado, essa daqui, por exemplo, tá hoje 55 centavos. A garrafinha. 55 centavos de dólar. Uma garrafinha dessa aqui. Essa aqui, como que é? 55, é. 55, mas agora... Não, essa aqui no chino é 55. É. Gelada aqui no chino. No mercado, acho que tá 50 centavos. Claro que lata é bem mais barato. Como a Balboa, por exemplo, a lata, Balboa Lata, ela custa o quê? 49 centavos, né? Lembra que eu comprava pra você? Lá em Pernamonetra, eu já já compro. Agora tá 54. Sim, por aí, é. Quando a gente veio, ela tava assim, 49 centavos. Hoje, quem tá barato aqui é a Mistel. A Mistel que tá... Ah, é. 45 centavos. Até esqueci de comprar, né? A lata, a lata de 300 e... Mas era no Super 99, a gente não foi no Super 99. É, bem longe. É mais longe. Então, essa daqui, a faixa de preço dessas daqui, dessa aqui não, essa aqui deve estar na faixa de uns 60 centavos, 55 centavos no Super, aqui no Super Quente. Essas daqui, aqui no... Super Quente? É no Super. Comprando quente no Super. Ah, tá no Super Quente? Super Quente é o novo mercado que eu tô lançando aqui agora em Panamon. É o mercado Leandro. Super Quentinho. Deixa eu aceitar aqui. Então, essa é a faixa de preço. Vai de 55, de 50 centavos, comprando lá no supermercado, comprando quente, vai de 45 centavos a 65 centavos aqui. Isso aqui é pra quem não gosta de cerveja pesada, cerveja forte. Agora tem as artesanais e essas duas aqui que representam as cervejas fortes que é com a Dona Veroca. Vamos lá, vamos apresentar a cerveja. Essas duas cervejas aqui, conforme o Leandro já falou, essas são as fortes. Essas aqui são artesanais também, né, Leandro? E compramos no Cairron. É, essa daqui o Sandro gosta muito. Quem vem aqui no Cairron pode tomar a cerveja da marca clandestina e aquela ali que é Larana Dourada. Agora, deixe-me falar pra vocês, tá? Essa Larana Dourada, não gostei dela. Não gostei porque ela tem um gosto de café gelado sem açúcar. Ah, e com álcool, claro. Não gostei. Eu até virei pra sofrer, ó, horrível. É, mas pra quem tem um paladar desse tipo, né, porque elas são artesanais. Então, pra quem gosta de cerveja artesanal, é um outro tipo de paladar. A gente tá com... O nosso paladar é paladar de pobre. Então, é pé de cachorro, cervejazinha assim, entendeu? Ou seja, é... Aí, então, eu não gostei. Então, comprar de novo... Aí, eu já falei com o Leandro, cerveja artesanal aqui eu não tomo. Por mais que quando o Leandro a gente vai no Cairron, ah, essa artesanal é nova. Aí, gente, eu não quero arriscar. Me dá a laçocarada que eu fico feliz. Eu tomo pra poder fazer aqui. Colecionar uma garrafinha das cervejas panaméns. É, mas agora eu não tomo a marca já, porque aqui não precisa. Não, mas isso aqui é um tipo. Tem a Nômada, tem outros sabores da marca clandestina e outros sabores da marca Lareina, que lá no Cairron tem todos os... Isso, é verdade. Lá tem bastante cerveja artesanais. E essa... Inclusive, a laçocarada também, tá? Que é essa aqui. Essa aqui é um espetáculo. Não tem o que se falar. É muito boa. Você pudesse tomar todo dia. Essa Nômada também aqui, eu também não gostei. Que é amarga. Achei muito amarga. E é cerveja escura. E tá numa faixa de 4 reais. Essas aqui, lá no Sandro. 4 dólares. 4 reais. 4 dólares, lá no Cairron do Sandro. E eu que tenho mãe de pote, tá, gente? Ele continua no real. Agora, essa Panamara aqui, conforme vocês assistiram no vídeo com o Cristiano aqui, eu tomei ela, porque o Cristiano trouxe, porque também pra mim comprar, eu não compro, porque foi como eu falei com vocês. Eu não sou de trocar o certo pelo duvidoso. Então, se eu já tô tomando uma, eu não arrisco nem outra. Então, conforme eu só compro Corona, 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 que vocês viam, aí... Detalhe, ela não gostava de Corona. Não. Não gostava, achava que era gosto de xixi. Não gostava lá, lembra? É outro sabor, porque é uma cerveja mexicana. Entendeu? Essa aqui é uma cerveja mexicana. E lá no México, eles tomam, eles comem só coisa apimentada. É verdade. E aí, a cerveja é feita pra isso. Por isso que depois que ela tomou, ela também gosta de pimenta, eu falei, eu cheguei no Brasil, eu falei pra ela, toma Corona agora, comendo uma coisa apimentada. Ela tomou e se apaixonou. Mas nem que eu sempre tomo Corona, comendo alguma coisa apimentada. Não. Porque aqui, lá no Brasil, nem chegava perto de Corona, né? Porque eu achava muito amarga, horrível, não sei o que. Mas aqui... Tem um sabor diferente mesmo. Deve ser, deve ser por causa da... Eu acho que não é. Eu não acho que não é, porque vem no mesmo lugar. Não, eu não acredito nisso não. Eu acho que foi a diferença do sabor com a pimenta, que depois ela sentiu o sabor e gostou da coisa. Mas, ó, se tiver alguém aí assistindo esse vídeo que fabrique a Corona, vocês podem... Pode escrever aí no comentário. E patrocinar a gente também. Aí, como eu estava dizendo vocês, aí essa aqui eu conheci pelo Cristiano, que ele veio aqui e trouxe e tal. Essas coisas eu tomei. Gente, eu tomei duas dessas, minha cabeça ficou latejando. Então, ela é boa, ela é forte. Gostei, mas como eu gosto de ficar tomando, 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 essa aqui, na segunda, já me deixa com gosto de cabeça. Mas ela é forte. Essa é forte. Essa aqui lembra um pouco a Brahma. A mim ficou com gosto de cabeça. Essa aqui lembra mais um sabor da Brahma. Então, mas eu tomo também, mas quando for uma só. agora, essa soberana aqui, que eu também tomo muito a Atlas. É, que também a gente conheceu na casa de Girlene. E essa garrafa, porque o Leandro tem mania de comprar muito lata, 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 lata. e eu não sou fã de nenhuma dessas cervejas de lata. É mais barato e vem mais. Ah, mas se eu comprar uma soberana lata pra você? Não, gente, eu não vou tomar. Então, vocês comprem. É por isso que o Sandro e Mona falam que eu sou fresca. E algumas pessoas que me conhecem também, ela não é fresca. Ela tem um paladar aguçado. Apurado. Aí, tá vendo? Aguçado e apurado. Então, essa soberana aqui também, eu tomava, conforme, quando eu cheguei aqui, eu tomava lata, porque o meu digníssimo aqui só comprava lata. Aí, Gilene foi e falou, Verônica, você já experimentou a garrafa? Aí, eu, tá aí, eu vou experimentar a garrafa. Aí, a lata era 40 dólares. 40 dólares, ou? 40 centavos. A garrafa era 55, meu marido falava, não, não vai comprar 55. É, pela lógica, se você compra uma cerveja de 285 ml, por 55 centavos, e uma lata com 330 ml, por 40 centavos, 45 centavos, é óbvio que eu quero tomar mais cerveja, então eu vou comprar latinha. Mas são só centavos. Mas eu vou comprar mais. Pois é. Aí eu falava assim, agora eu quero soberana garrafa, você fica com as suas latas, eu fico com a minha garrafa. Aí eu passei a tomar, eu também gosto da Atlas, que eu também tomava lá. Só que a Atlas eu só tomo quando eu vou na casa das pessoas, que eles tomam Atlas, então eu tomo Atlas. Agora, pra mim, só essas aqui mesmo. De preferência, essa aqui, soberana. E valor, essa aqui só foi experimento mesmo. Valor é praticamente a mesma coisa, né? Mesma coisa. Essa aqui também custa aí na faixa de 50, 50 a 65 centavos, essas duas aqui. E essa daqui, eu só sei o valor no Sandro, lá no Cairron, que tá 4 dólares lá. Mas, pra quem tem o paladar, pra esse tipo de cerveja... Acaso também, a gente tem que falar, acaso o Cairron também queira patrocinar a gente. Ó, fica a dica aí. Eu acho que não vai patrocinar, porque o Cairron já patrocina. Porque você tá falando português. É porque o Cairron, não, porque o Cairron já patrocina um outro canal aí, chamado Família Trapo. Ah, mentira. Patrocina. Conseguiram, conseguiram patrocinar. Conseguiram? São bons. Cara, que interessante. Mas, vamos lá. Os caras são bons. Então é isso, pessoal. Só queremos passar pra vocês essa diferencinha aqui de cerveja, né? Porque a primeira coisa que os bilheteiros, de plantão, me perguntam, é como é que é a cerveja. Por incrível que pareça, gente, tem muita gente que pergunta assim, como é que é o clima, como é que são as cervejas daí? Então tá aí a nossa opinião. E, no mais, pessoal, quando vocês vierem pra cá, é experimentar. Eu vi no escuro, tive que pegar uma por uma. Vocês já tem o nosso vídeo aqui. Tem o time das Forte e tem o time das Light. Que eles já sabem como é que é. Sintra, qual é a outra? É a sub-zero sua. A sub-zero da vida lá no Brasil. Falou, pessoal. Um abraço aí e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.